Vamos lá, primeira coisa, lembra, esse Black Book foi escrito nessa ordem, não foi à toa, ou seja, primeiro cliente de primeira compra, porque tem uma quantidade maior, depois cliente recorrente e por aí vai. Então, a primeira ação que você vai executar é com os clientes que você já tem, sempre, sempre. Quando alguém fala o seguinte, ah, Conrado, fiz campanha e não deu certo, tá, mas você ligou para os seus clientes? Quem aqui fez a campanha e não deu certo? Ligou para os clientes? Fez o contato com cliente recorrente, cliente de primeira compra, ex-cliente, pegou indicados? Essa é a primeira coisa, porque é isso que dá lucro, lucro. A gente está tão viciado em fazer anúncio, fazer anúncio, fazer anúncio, que a gente só olha para anúncio, mas tem uma mina de ouro com uma quantidade absurda de dinheiro dentro da empresa que já está na empresa, que já está lá, que são os clientes e que a gente não olha para eles. E dá para fazer muita venda para cliente que já é seu, seja de produto novo, seja do mesmo produto, dependendo do produto, trazer o cara de volta ou, no mínimo, pedir indicação para ele. No mínimo, no mínimo. No mínimo, você entra em contato, dá um prêmio para o cara indicar e faz uma dupla premiação, tá bom? No mínimo, dá para fazer isso. Então, vamos lá.